E aí, torcida Tricolor? Alô, torcida Tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, do nosso Fluminense, e a gente vai trazer tudo para você. Tem jogador confirmando que sim, senhor, mano? Tem alguma coisa aí, rapaz? Agora o bicho vai pegar. Também vamos falar aqui sobre toda a situação de William Bigode, né? É, cara, é agora que a gente começa a ter um pouco de, como é que eu posso dizer, gente, de clareza nas coisas que acontecem, mas, bom, a situação do William Bigode é terrível para o Fluminense, de adianto para você, mas, calma, vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso e muito mais, e aqui a gente vai entender muito por que o Fluminense também não tem dinheiro, né? E a grande questão, será que não está na hora de uma reformulação nesse time do Fluminense? Bom, no meio disso tudo ainda tem notícia, boa notícia para você, tá? Então, vem comigo, fica tranquilo, que aqui a gente faz sempre um vídeo muito animado para você, apesar do momento ser mais ou menos, né? Bom, vamos lá, gente, começando com o pé na porta, vamos lá, diretor. Bom, estou no site aqui do NetFlu, mas a informação é do UOL, tá, pessoal? É que o William Bigode tem a receber do Fluminense uma grana importante, né? Para quem não lembra, o William Bigode chegou aí no Fluminense para a temporada de 2022, foi anunciado ali aonde o Palmeiras estava fazendo uma reformulação no seu elenco. Na época, o William Bigode tinha 35 anos e o Palmeiras não tinha interesse em renovar com ele, então o Fluminense foi lá, contratou aí o William Bigode, antes dele já tinha contratado o Felipe Melo, que também foi nessa de reformulação de elenco. Então, o Palmeiras, que naquele tempo já estava o Palmeiras ganhando tudo, né? Tanto é que o William Bigode e o Felipe Melo, se eu não me engano, ganharam dois libertadores com o Palmeiras, mas, de qualquer forma, a gente tem, então, um Palmeiras reformulando o seu elenco, pegou a galera que mesmo vencendo a Libertadores, né? Mesmo sendo importante, o Palmeiras enxergou que bateu no teto o momento dos caras e fez uma reformulação. Aqui eu acho que é um dos recados que o Palmeiras deixa em um dos ensinamentos para o time que foi campeão de alguma coisa se manter no topo, ele tem que se renovar. O Palmeiras fez muito bem isso, né? Além de tudo isso, o Palmeiras também é um time que dá muito espaço para os moleques da base, né? Isso é interessante também. E eu não estou falando que o Fluminense não dá, mas sobre a reformulação do elenco, a gente tinha que ver um pouquinho mais e aprender com o Palmeiras. Por isso que o Palmeiras está há tanto tempo em alta, apesar de ter um treinador também muito bom, maravilhoso, que também pensa nesse sentido, né? Que ele fala assim, para que eu quero um jogador de muita idade, sendo que ele ainda é muito caro, né? E olha como o Abel Ferreira, ele tinha razão nessa questão de ser muito caro. Se a gente vir aqui na matéria, a gente vai dar uma olhada que o William Bigode, por tudo que passou no Fluminense, ele tem a receber do Flu, e isso só foi divulgado porque o Gustavo Scarpa pediu ali um bloqueio, uma penhora, tá? Da rescisão dele do Fluminense. Não, a gente nunca ia saber isso aqui. Eu duvido que alguém ia divulgar isso aqui. Mas olha, gente, espero que vocês estejam sentados, mas é isso aí. O William Bigode tem a receber do Fluminense cerca de 7 milhões, mais de 7 milhões de reais. Mas, cara, é isso mesmo. O William Bigode, que não jogou nada no Fluminense. O William Bigode, que não fez nada no Fluminense. O William Bigode foi um zero à esquerda no Fluminense. O William Bigode foi tão ruim no Fluminense, tá? Que a temporada 2022 e 2023, né? Se a gente juntar ali, ele já estava no banco, já estava saindo, mas em 57 jogos, ele marcou 6 gols e 5 assistências, né? Ele foi bicampeão carioca no período, mas não participou da campanha do título da Libertadores no ano passado. Então, assim, olha só, gente. Não, isso aqui é um absurdo, tá? Eu estou falando de verdade. Por que isso é um absurdo? O William Bigode tem para receber do Fluminense mais de 7 milhões de reais. 7 milhões e 200 mil, né? 7.2, né? Beleza. Só para você ter ideia, uma das maiores contratações do Fluminense, da gestão atual, é Terence, 14 milhões de reais. E Terence também, né? Mas eu não quero entrar no assunto Terence agora. Eu quero voltar a falar do William Bigode. Só de rescisão, o Fluminense está pagando aí, né? 7 milhões. Entende quando eu falo para você que o Fluminense, ele não tem dinheiro? Entende quando eu falo para você que a situação do Fluminense financeiramente não é boa, né? E talvez os problemas vão começar a aparecer lá na frente de contratar jogadores que já recebem salários muito altos, como é o caso do William Bigode, veio para o Fluminense para ganhar um salário grandão, ganhou um contrato de 2 anos, né? Não entregou nada, já estava 35 anos mais, né? E agora vai ter aí para receber uma... uma rescisão de 7.2 milhões de reais, pô. Então, assim, sendo que a gente paga de rescisão 7.2 e a contratação do Fluminense mais cara atualmente é o do Terence, né? 14 milhões, sabe? É um pouco complicado. Só de rescisão a gente vai pagar 7, cara. E eu fico... E eu de verdade, gente, eu fico revoltado porque a gente precisava de uma renovação, né? A gente não tem. O que eu quero dizer é a gente está pagando a metade do Terence só de rescisão para o William Bigode que veio no Fluminense e não ajudou em nada. E a gente paga 14 milhões no Terence que também está aí. Até agora não fez nada, né? Torço para que melhore, torço para que resolva, mas a situação não é muito séria. A gente... E repito, a gente só descobriu que o Fluminense vai pagar esse valor aí porque o Gustavo Scarpa pediu, né? Uma penhora nos valores e os valores foram revelados. Senão a gente não... Nem ia saber disso. A gente nem ia saber que o Fluminense vai pagar tanto dinheiro por causa da rescisão aí com o William Bigode, tá? É o típico de coisa que mostra muito porque a gente precisa mudar. A gente precisa mudar e de verdade, galera, eu sei que tem muita gente que é contra a SAF, mas não tem outro caminho, tá? E a gente só vai ver que não tem outro caminho lá na frente quando começar a pipocar todas as notícias dos problemas financeiros que o Fluminense tem. Agora, muita gente fala não, não tem nada a ver. Tá conseguindo viver, tá conseguindo pagar as contas, parará, mas uma hora a conta não vai fechar, galera. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado e entender que precisamos de SAF. Agora, não tô falando que tem que ser a SAF igual do Vasco, não tô falando que tem que ser a SAF igual de outra SAF que deu errado, não tô falando disso. Eu não tô falando qual SAF tem que ser, só tô falando precisaremos de dinheiro novo porque se isso não acontecer, dá ruim. Dinheiro novo até pra gente reformular esse elenco. dinheiro novo pro Fluminense ter capacidade de contratar jogadores jovens e promissores em vez de jogadores que tem uma idade avançada e estão pro fim da sua carreira, né? Então vamos pensar nisso aí porque a gente vai precisar de dinheiro e isso é uma realidade que já, ó, daqui a pouco, ó, bate na nossa porta. Ó, se inscreve aqui no canal Hora do Flu se você não se inscreveu e dê sua opinião sobre toda essa situação aí do William Bigode, né? Porque a gente vai pagar essa conta, né? Esse é o complicado. Ative o sino e o tricolor pra todas as notificações assim você não perde nada e recebe as notificações na telinha do seu celular. E claro, muito obrigado a você que sempre clica no gostei, você que sempre nos ajuda porque eu gostei o combustível aqui do Hora do Flu e você que tá sempre nos ajudando, obrigado. Se você ainda não clicou, clique agora logo abaixo do vídeo tem um botãozinho, um likezão, você vai clicar e vai nos ajudar. Lembrando que agora o YouTube parece que tá com uma nova animação, né? Quando você clica parece que dá um fogos, um brilho, um negócio. Confere se tá acontecendo isso com você. Clica no gostei aí e depois tu me conta aí nos comentários. Belezinha? Vamos lá, galera. Continuando aqui, falando, deixando um pouco de lado, né? Essa situação do William Bigode que de fato é muito triste, mas a gente vai falar de coisa boa aqui, né? Vamos falar de coisa boa, gente? André, no dia de ontem, treinou com o grupo. Olha que legal, nós já temos imagens, então, do André treinando com o pessoal. Então, treinando com bola aí, você já viu o Felipe Andrade aqui, Andrézão correndo, jogando bola, muito bom. Ele que, de fato, está fazendo muita falta. Tem mais imagens aí do nosso querido André, dessa vez, ao lado do Felipe Melo também. Então, que maneiro, muito bom ver que o André está se recuperando e vai cumprir aquilo que a gente falou, que ainda no mês de junho ele irá voltar a atuar com o Fluminense, tá? Isso também porque o Fluminense corre contra o tempo aí para vender o André, né? Precisa vender o André aí. É algo que já estava estipulado no orçamento. Então, a gente tem que ter aí a venda do André. Ai, meu Deus. E é aquilo que eu fico, né? Vai o André que é novo, promissor e vem quem? Um jogador de mais idade que já está acabando o futebol? É o que eu falo. Temos que aprender com o Palmeiras nessa questão. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas depois estava reformulando o elenco. Vamos ver se o Fluminense vai conseguir fazer isso. Eu, se eu fosse você, se eu pudesse opinar, eu tentaria até uma reformulação já, mas os contratos dos caras têm que acabar. Todos os contratos que o Fluminense faz são de dois anos, né? Então, assim, se um ano der certo e o outro der errado, já tem aquele contrato até o fim, né? Então, assim, é complicado. Não dá para reformular agora porque tem muita gente com o contrato ainda. Então, vai ter que esperar esse momento passar e ver o que o Fluminense vai fazer futuramente, né? Todo mundo que chega é dois anos de contrato, como foi o Limbicode, por exemplo, né? Vamos ver o que vai rolar. Mas, de qualquer forma, ter o André de volta é sensacional, né, pessoal? Comente aí. Quero ter a sua opinião. André, aqui é o que eu disse, né? Volta também para ir embora, né? Essa é a grande realidade, infelizmente, tá? Continuando aqui, bora para o caso que está pegando. Jader Quinones. Bota aí, diretor. Jader Quinones, tá? Que é um dos nomes que é vinculado ao Fluminense, né? A gente até falou sobre ele ontem, né? O empresário falou que o Fluminense teria interesse nele mesmo. Eu acho que vai ver, vai depender se o Arias vai sair ou não. e a tendência é que o Arias deixe o Fluminense depois da Copa América. A gente tem Jader Quinones aí e ele finalmente falou, tá? Finalmente falou. E, meu amigo, ele confirma o interesse do Fluminense. Acha que não? Deixa eu botar na tela para você o próprio Jader Quinones falando. Dá uma olhada aí. Você tem muito nesse dia do Fluminense Brasil, um rumor no interesse de você. O que você sabe até agora ou se você tem intenção ir para a América? Não, não, não. Estou aqui concentrado com o equipe porque já sendo pré-temporal se for algo contrário eu não estaria aqui. O professor me tem em conta, eu estou trabalhando bem. Estou concentrado aqui com cada um dos meus companheiros e 100%... Então aqui você tem o Jader Quinones falando o seguinte, né? Eu estou concentrado aqui, eu estou aqui, o professor conta comigo, né? Ó. Aí o jornalista pergunta se os rumores que ele iria para o Fluminense ou do interesse do Fluminense neles são falsos. Olha o que ele vai falar. Não, não, não. Não é possível que sejam falsos. É que existam como eu digo. Não me empanhar muito o tema. Viu? Ele falou, não posso dizer que são falsos, né? Mas atualmente ele está pensando no América até porque, né? Ele também não vai falar nada, né? Não sabe se vai rolar ou não. Então ele de fato confirma que tem o interesse do Fluminense porque se não tivesse ele ia falar não, essa conversa é falsa, não tem nada. Mas ele confirma, né? Não posso dizer que é falso. Tipo assim, está rolando alguma coisa mas o foco dele atualmente no América, né? E aqui, galera, mostra muito se o Fluminense de fato como confirma o próprio Jader está interessado nele é que o Fluminense espera sair do Tuárez, pô. E é aí que eu fico, cara. Por que não joga limpo com a torcida em alguns momentos, né? Porque, infelizmente a saída do Ares é irreparável. É algo assustador. Eu sei. Eu também fico assustado. A gente vê o John Ares é um dos únicos jogadores do Fluminense que sempre, independente do momento ele está se salvando sempre, né? É o melhor jogador do Fluminense. Mas é aquilo. Já tem que preparar o torcedor. E outra. O dinheiro do Ares saindo, o André saindo, galera, vai atrás de outro volante. Poxa, vou ser sincero, eu não confio no Alexander para a vaga do André. Eu não confio no Martinelli para o primeiro volante. Vai lá fora, né? Se não tiver ninguém em casa, mas vai lá e pega um jogador promissor e vem para a vaga do André. Poxa, não viu Marquinhos? Marquinhos, querendo ou não, ele foi a melhor contratação do Fluminense. Aí vai ver a idade do Marquinhos. Novo. E, claro, não estou falando que jogador velho não presta. Não estou falando isso. Mas tem que ter uma mesclagem muito interessante, muito fera para que funcione. E, atualmente, você vê o Fluminense com muita dificuldade. No jogo contra o Botafogo mesmo, os caras correndo para caramba e a gente ali, parecia que estava com o freio de mão puxada. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. É claro que existem jogadores que são extra classe, como o próprio Tiago Silva, por exemplo. ali tu fala que o Tiago Silva tem 39 anos, mas o Tiago Silva é um monstro. Mas nem todo mundo é Tiago Silva. O Fluminense investiu duas temporadas no William Brigode. O Fluminense investiu no Hudson. São jogadores que nunca foram extra classe. No máximo, bons jogadores. Então, sim, é complicado. A gente precisa dessa reformulação e o Jader Quinhones vem aí, provavelmente, com a saída do Ayres. Eu queria só deixar uma parada para vocês, que é o seguinte, ele é bem maneiro. Eu gosto do Jader Quinhones. Sim, eu não estou falando que ele é um bom jogador, não estou falando que ele é maravilhoso, que ele é bom igual o Ayres. Não, esquece. Não existe no mercado alguém para substituir o Ayres. Esquece, não existe. Mas, pela idade, eu até gosto. Sabe, Jader Quinhones tem 23 anos. Eu acho que essa pegada é boa também. Igual, eu gostei da contratação do Hanlon Comir, que no Sub-20 está brilhando, né? Tu tem que dar um jeito de reformular, gente. Tem que reformular. E eu acho que é interessante também não botar um time só de garoto, sem experiência. Não, pô. Mas é a mesclagem, pô. A mesclagem é interessante. A mesclagem é interessante. Ter jogadores de idade é importante também. Mas, cara, a gente só está contratando os caras de idade, pô. Aí complica um pouco. Mas eu quero saber a sua opinião, tá? Estou indo nessa. Muito obrigado. Você que se inscreveu aqui no canal. Você que sempre deixa o like para nos ajudar. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante para o canal Hora do Flú. mas não se esqueça. Eu não sei o que que eu ia falar. Mas não se esqueça. O quê? Não sei. Não se esqueça. Ajude a gente, sei lá. Ajude a gente aí. Estou dependido. Eu ia falar não se esqueça. Eu gosto de vocês demais. Pronto. Fechou bom demais. Tamo junto. Obrigado, tá, gente? Beijo no seu coração. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.